Olá, tudo bem? Hoje o tema é um tema controverso que está bombando na internet, recuperação de créditos de vale e transporte. Para falar sobre isso, é óbvio, eu trouxe o especialista, o Anderson Costa, da 2R, tudo bem? E também trouxe o doutor Fábio Sindão, bem-vindo. Muito bom, obrigado. E aí, Anderson, é controverso ou não é o tema? O que acontece nesse mundo da recuperação do vale e do transporte? Esse anexo é bem controverso, só que é bem disseminado, tá? Diversas empresas já optaram por olhar para a sua conta de vale e do transporte e recuperar créditos que não são utilizados pelos seus usuários. Então, a empresa paga um pedido de vale e do transporte todos os meses, depois ela verifica que esse crédito não vem sendo utilizado e ela tem a opção de recuperar e rever esses créditos para o seu caixa. Bacana, deixa eu entender. Então, pelo visto, é uma sobra acumulada do colaborador que está recebendo, mas acaba não usando aquilo tudo e aquilo vai em uma linha de tempo e se acumula, é mais ou menos isso? Exatamente isso. A empresa efetua um crédito, o funcionário não utiliza ou ele em todo ou parte dele por algum motivo, são eles os motivos que levam os usuários a não utilizar, solicitar e não utilizar, isso acaba gerando um aumento da folha de vale e transporte para as empresas. Quando elas optam por fazer essa recuperação, elas estão trazendo de volta, elas estão ajustando aquele valor para aquilo que é de fato necessário ao uso, que é justo para o uso do funcionário, uma vez que esse benefício é de título e lei e é o que prevê exatamente o preço dele. Bacana. O que você falou é muito interessante. Eu fiquei pensando aqui em uma coisa. Eu já trabalhei bastante com gestão de custos e o vale e transporte nunca me chamou muita atenção. Pelo visto, não é muito comum as empresas darem atenção a isso. Não é muito comum. Hoje, a menor parte das empresas, elas olham para o vale e transporte dentro da gestão de custos nessas empresas. E o mecanismo de recuperação de crédito é o mais interessante porque ele leva cerca de 20 dias e ele pode rever até, alguns processos recuperam até o equivalente ao total necessário para o mês inteiro da empresa. Então, eu consigo pagar toda a folha de valor e transporte de um mês com aquilo que eu consigo recuperar. Aquele pedacinho, pequenininho, pouquinho, pouquinho, que não foi utilizado. Muito bom. E, doutor Fábio, isso, do ponto de vista legal, tem alguma restrição, tem vazamento? Não, pelo contrário, Alex. A própria lei, ela permite você recuperar esses créditos. São créditos acumulados. Ao mesmo tempo que ela estabelece um prazo pelo qual você tem que recuperar os créditos, ou seja, em um ano esses créditos expiram, você também pode recuperar dentro desse um ano e as concessionárias são obrigadas a devolver esse valor no prazo de 30 dias. Então, Alex, só complementando, eu costumo sempre levar para o empresário que esse prazo de um ano, ele é tanto para o uso do funcionário, quanto para a expiração, quanto para a restrição. Então, a ideia inicial é que ele primeiro entenda, primeiro ele saiba se na ponta dele vai o transporte, existe ou não crédito acumulado, que por sequência será expirado. A impressão que eu tenho é que o empresário não pode perder tempo. Quanto mais tempo ele demora, mais ele perde. Há alguma coisa próximo disso? Com certeza. E vamos considerar que um ano é um prazo suficiente e razoável para que você faça uma gestão de custos, de uma avaliação, uma auditoria na sua conta, e entenda se isso vai acontecer na sua empresa. É, como você falou, a lei é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que ela estabelece um prazo de um ano pelo qual os créditos expiram, ao mesmo tempo ela estabelece um prazo, a partir da solicitação, um prazo que tem que ocorrer a restituição, que são 30 dias. E essa restituição é completamente legal. Ao caso contrário, seria o enriquecimento sem causa das concessionárias. O que a gente quer dizer, então, para o mercado, para os empresários, é o seguinte, olha para a sua conta de vétipo de transporte, entenda se dentro dessa conta, nessa movimentação mensal, existe parte do crédito que você compra que não é utilizado. Se isso acontece, esse crédito vai ficar acumulado na conta e, por consequência, ele vai expirar, caso a sua empresa não restitua esses valores. Bom, a gente já super indica, porque pelo visto o trabalho é um trabalho rápido, feito pela 2R, e a recuperação, a minha impressão é que eu tenho que a maior parte dos empresários terá alguma coisa a recuperar. Sim, sim. Tem vários cases, como é que é? Tem vários cases, tem histórias bem interessantes, a gente tem processos que recuperaram até 100% daquilo que é necessário por mês. Então, a gente faz uma intervenção de forma legal, o processo é tudo movido pela 2R, a gente consegue recuperar 100% total que a empresa necessita para pagar o valor de um mês. E a gente move esse processo sempre com o auxílio, suporte da faria, sendo animais e advogados, para que o processo seja diretamente legal. Gente, super dica, dois especialistas, é impressionante, a impressão que eu tenho é prazo curto, recuperação garantida. Parabéns pelo trabalho de vocês, e muito obrigado pela nossa conversa de hoje. Até mais, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho